Eu sou o Lucas, eu tenho 24 anos, sou de São Paulo, capital, e o meu antídoto é que eu quero viver em um mundo em que a gente suspenda nossas diferenças, em um mundo em que ninguém tem que sentir na pele as desigualdades, os preconceitos banhados por ódio dos outros, e um mundo que a gente não fale sobre aceitação e tolerância, aceitar e tolerar o outro é um poder, um direito que não nos foi dado. Então, eu quero estar em um mundo em que a gente fale e sinta o respeito em sua plenitude. E o respeito pelo próprio eu, respeito pelo outro, respeito pela nossa casa, pela natureza, e eu quero viver em um mundo em que a intenção compartilhada seja o amor e o cuidado com o todo.